Cê pega na minha blog e fala uau É que cê nem viu a ponta da minha parafau Eu vou te mostrar como faz dinheiro ilegal Usando essa droga pra você ficar no grau Na minha safada quer fuder a noite toda Quando ela me vê vem logo tirando a roupa Cê pega na minha blog e fala uau É que cê nem viu a ponta da minha parafau Eu vou te ensinar como faz dinheiro ilegal Usando uma droga pra você ficar no grau Na minha safada quer fuder a noite toda Quando ela me vê vem logo tirando a roupa Vem logo tirando a roupa Tu quer pagar de santinha, mas nunca que me enganou Sei que tu é sapadinha, desde aquele dia que tu me mamou Vem jogando pra mim, me mamando na minha vez Esse jeito tá tão bom, você tá de parabéns Você tá de parabéns Você tá de parabéns Você tá de parabéns Me pega na minha blog e fala uau É que cê nem viu a ponta da minha parafau Eu vou te mostrar como faz dinheiro ilegal Usando essa droga pra você ficar no grau Na minha safada quer fuder a noite toda Quando ela me vê vem logo tirando a roupa Vem logo tirando a roupa Vem logo tirando a roupa Vem logo tirando a roupa